Bom, agora chegou a hora do Cezinha tocar o violão, da produção dele. Eu tava conversando com ele e normalmente eu microfono o violão aqui no estúdio de duas formas. Quando o violão tem um papel muito principal na canção, aí a gente busca um som de violão mais cheio, dá pra fazer um bloom line de fita ou até um condenser de cápsula grande pra deixar ele bem presente. Quando é algo que a gente vai buscar um papel de coadjuvante, um pouco mais de acompanhamento, eu tento um condenser de cápsula menor, normalmente apontado aqui nessa região que a gente vai descobrir qual é daqui a pouco, no corpo do violão, não necessariamente na 12ª casa. A 12ª casa mostra uma definição muito grande que às vezes só pra um acompanhamento eu não preciso buscar. Agora a gente vai pedir pra ele tocar um pouquinho, vou pedir pro meu assistente vir aqui, o Bonazzi, ficar mexendo um pouquinho e eu vou lá na técnica pra achar a melhor posição do microfone. Cezinha, vamos tocar um pouquinho aí só pra gente ver se acha um lugar mais legal aí na microfonação. Deu pra ver que só movimentando o microfone, ele ganhou corpo, me economizou algumas horas de equalização. Vamos ver se esse médio grave vai funcionar com a música ou se vai embolar um pouquinho, porque se for embolar um pouquinho, dá pra gente dar um trato aqui. Bom, agora que eu pedi pra ele tocar com a música, vale ressaltar que solado o violão tava funcionando bem. Na hora que ele tocou com todo mundo junto, eu achei que com um pouquinho menos de 200 Hz e uma acentuada em 600 Hz, ele funciona melhor. Vou pedir pra ele tocar agora pra vocês entenderem a diferença. Cezinha, toca um pouquinho pra mim, por favor. Assim tá sem a equalização. Agora tá com. É uma equalização bem sutil, mas que realça um pouquinho e define melhor o médio do violão. Achei! 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 Achei!